RKA4JV Olá, pessoal! Tudo bem? Professor Bruno na área. Voltamos aos nossos estudos da Lei 8.457, que organiza a Justiça Militar da União. Chegamos, então, ao artigo nº 62. O artigo nº 62 traz um tema muito interessante. Confesso para vocês que eu acredito que teremos uma questão sobre esse artigo 62, versando sobre a possibilidade de substituição dos magistrados na Justiça Militar. Então, vamos ver aqui, nesse artigo 62, quem pode ser substituído por quem. Em regra, o inciso I, muito óbvio, não vejo ele como questão de prova, até por ser tão óbvio as informações, até porque vocês que já estudam regimentos internos de outros tribunais já percebem que, em regra, é assim que acontece. Então, no inciso I, nós temos que o presidente do STM será substituído pelo vice-presidente. Que novidade! Agora, o vice será substituído pelo ministro civil mais antigo. O que a banca pode brincar com você aqui nesse artigo 62? é trocar ministro civil por ministro militar. Então, temos aqui uma possibilidade de peguinha. Então, o presidente do STM sendo substituído pelo vice, e este, o vice-presidente, substituído pelo ministro civil mais antigo. Agora, para mim, os mais importantes são os incisos II e III. o segundo fala sobre a substituição dos ministros militares. Estes, mediante convocação do presidente do tribunal, eles serão substituídos por oficiais da Marinha, Exército ou Aeronáutica, do mais alto posto. Então, não é qualquer oficial, e sim do mais alto posto naquela escala de hierarquia que nós já conhecemos. Sorteados dentre os constantes da lista enviada pelos ministros das respectivas pastas. Que pastas são essas? Pastas da Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, os ministros militares são substituídos pelos oficiais da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Convocação do presidente do próprio tribunal. 3, que eu falei para vocês que também é importante, porque agora ele vai falar sobre a substituição dos ministros civis. Os ministros civis serão substituídos pelo juiz auditor-corregedor. Ah, professora, e se faltar o juiz auditor-corregedor? O inciso III prevê que, na falta deste, do juiz auditor-corregedor, também por convocação do presidente do tribunal, após sorteio público, ao qual concorrerão os cinco juízes auditores mais antigos. Então, aqui a banca pode substituir 5 por 6, por 7, por 8, qualquer número. Mas saiba, então, que os ministros civis são substituídos pelo juiz auditor-corregedor. 4, os juízes auditores são substituídos pelos juízes auditores-substitutos do juízo. Então, os juízes auditores que já ascenderam a carreira são substituídos pelos juízes auditores-substitutos. Na falta desses juízes auditores-substitutos, mediante também convocação do presidente do tribunal, dentre juízes auditores-substitutos, observado quando for o caso, o que está disposto no artigo 64. Nós vamos ainda falar sobre o 64, mas façamos a leitura dele. O que diz o 64? Nas circunscrições judiciais com mais de uma auditoria, a gente sabe que são 12 circunscrições, só que algumas têm quatro, três, duas auditorias. A regra é uma para cada. Naquelas que têm mais de uma, a substituição do juiz auditor, quando não houver substituto disponível, será feita por magistrado em exercício na mesma sede. Essa é a regra. A substituição de que trata esse artigo ocorrerá nos casos de licença, falta e impedimento do substituído, sem prejuízo das funções do substituto. Tá bom? Bom, então, vimos o inciso primeiro, que falou sobre a substituição do presidente, o segundo sobre os ministros militares, o terceiro ministro civis e o quarto também falamos sobre os juízes auditores, pelos juízes auditores-substitutos. E, finalmente, o quinto, o juiz auditor-corregedor, também por convocação do presidente do tribunal, será substituído dentre os juízes auditores titulares. Tá bom? Então, volta lá no juiz auditor-corregedor, porque nós já falamos sobre isso, né? A gente viu que os ministros civis, no inciso terceiro, são substituídos pelo juiz auditor-corregedor. No quinto, vimos que o juiz auditor-corregedor será substituído dentre os juízes auditores titulares. Aí, para fechar esse artigo 62, o parágrafo único fala assim, a convocação... Lembra que no inciso segundo e no terceiro não fala de convocação do presidente do tribunal, tanto no aspecto dos ministros militares quanto dos civis? Então, a convocação prevista nos incisos segundos e terceiros deste artigo só se fará para completar o quórum de julgamento. Tá? Então, tanto a convocação prevista no inciso segundo e no terceiro, olha só, convocação aqui, convocação aqui, no inciso segundo e terceiro. Essa convocação, então, conforme prevê o parágrafo único, será feita somente para completar o quórum de julgamento. Tá bom? Fechamos, então, esse artigo 62. Voltaremos amanhã com os estudos dos artigos 63 em diante. É claro que ainda... No vídeo de amanhã, nós fecharemos os aspectos importantes sobre substituição para fecharmos esse capítulo de substituição, tá bom? Para, já na sexta-feira, trabalharmos com outro tema dessa Lei 8457. Veja que nós já estamos caminhando para o final da 8457, não é? Um grande abraço para vocês, bons estudos. Passa no site, já falei, e adquira o curso de 100 questões comentadas inéditas da Lei 8457, Código de Ética e Regimento Interno, para você treinar e gabaritar. Tchau, tchau! E aí